Oi pessoal, bem com vocês, porque com a gente tá? E o vídeo de hoje é um vídeo muito diferentão, é muito legal, porque a gente vai pintar o cabelo da Isa de... De rosa, porque as minhas bestas tão muito, muito, muito desbotadas. Olha como é que tá o cabelo da garota, gente. Tá loiro, salsicha, não sei. Tá uma cor de salsicha, ó, dá pra vocês verem bem assim. E hoje a gente vai deixar, tipo, super, hiper, mega cor de rosa. Então se tu gosta de cabelo colorido, já deixa o teu like. Se vocês quiserem que é um vídeo maravilhoso todo de colorido, deixa o like e se inscreve no canal. E também não esqueça de compartilhar esse vídeo com uma amiga. E agora deu de falar, né? Só lembrando que agora aqui no Novo Rosa, que era o Novo Rosa Kids, agora é a família Novo Rosa. Vai ter muito vídeo assim ensinando vocês a fazer as coisas, é. E vídeos pra pré-adolescentes, maquiagem, cabelo passeando, comprando, fazendo desafio. Então, espero que vocês gostem da minha participação agora nesse canal. E bora pintar todo esse cabelo? Bora lá! Gente! E lembrando que a gente não vai usar tinta. Porque a tinta verifica o cabelo. A tinta detona o cabelo. Hoje a gente vai deixar o cabelo dela rosa de uma maneira super natural, aí sem agredir os fios dela. E vai ficar muito lindo. E vai durar muito. Então se vocês querem também um vídeo aí de várias maneiras de colorir o cabelo em casa sem tinta, deixa o like que a gente vem ensinar tudo pra vocês. Então vamos lá, mãe! Então a gente vai dividir o cabelo da garota aqui. Agora eu vou posicionar vocês, pra vocês verem bem de pertinho. E aí a gente volta já com ela posicionada. Gente! Agora a gente está aqui com essa cabeleira sem cor, gente, ó. E a gente vai dividir bem esse cabelo. Ó, o importante é que a gente divida bem o cabelo, gente. Olha como tá feia essa cor. É porque tá, a gente tá bem feia, hein? Então a gente vai dar um super jeito, ó. Dá super vida pro meu cabelo. E o cabelo dela a gente clareou em casa de forma caseira, sem descolorantes também. Então se vocês querem o vídeo pra aprender a deixar ele clarinho pra cor pegar super, deixa o like no vídeo. Então a gente vai dividir super bem. E, gente, vai ficar tipo maravilhoso. E é um rosa choque, bem lindo. Ó, dividi o cabelo dela. Agora partiu preparar o produto. Então a gente já tem um recipiente. Temos aqui um tonalizante rosa, gente, que ele é o boto rosa. É a cor aqui que várias pessoas que têm o cabelo rosa bem forte, bem lindo usam. A gente quer ele um rosa bem forte. Por isso que a gente não vai misturar com o creme. Então a gente vai colocar aqui dentro. Que lindo! Olha, gente. Ó. E ele é muito rosa, gente. Olha isso. Olha isso. E agora a gente vai aplicar esse produtinho aqui no cabelo dela. Cabelinho! E vamos ver como que vai ficar, gente. Ó, vou cobrir aqui a Isa. Pra não estragar o cabelo dela. Ó. Não estragar o cabelo não. Não estragar a roupa, gente. A gente tá até doida das ideias aqui. Ó. Por que acontece? Ela tem o cabelo rosa. Porque o cabelo rosa é muito estiloso. Porque eu sou uma mãe muito legal. Ela é a Isa. Sim, ela é. Então, bora passar o produto. E, gente, eu vou ficar muito bonita. Porque esse bolto rosa, ele é muito, muito forte. E vai ficar um rosa choque e muito bonito. E sem estragar os cabelos. É, sem estragar o cabelo. Então, agora a Isa vai segurar aqui pra mim. Hum, o cheirinho é ótimo. E a gente vai passar nas mechas descoloridas, gente, ó. Então, a gente vai botar uma musiquinha aí pra vocês não ficarem entediados. E bora aplicar o produto. Ai. E aí Tchau, tchau. Tchau. Gente, vai ficar muito, muito bonito e muito legal. Terminei de aplicar o produto aqui no cabelo da Isa. Agora eu vou sentar um pouco, ó. Porque ele vai demorar mais ou menos uns 40 minutos pra fazer resultado. Olha a bagunça. Olha a situação, gente, da casa. É a vida real, né, gente? É a vida real, é o domingão. E a gente tá muito feliz de estar compartilhando o nosso domingo. A parte do nosso domingo com vocês, né? E é isso, gente, ó. Vai ficar muito rosa. Muito top, ó. Ele molhado não aparece, gente, ó. Mas chega que partiu, tá? Mas quando secar, gente, vai ficar lindo. Ó, gente, ó. E eu sou super fã de rosa. Vai ficar muito legal. E ela tá toda no delineado, gente, ó. Pra aparecer no vídeo pra vocês. E é isso, gente. O produto que a gente usou foi o Boto Rosa. A gente comprou no Mercado Livre. Não é propaganda, mas é um dos melhores produtos. Que deixa o cabelo na cor que você quer aí, sem detonar, gente. E tem todas as cores. Tem todas as cores. Eu não uso um no meu, só que ele é mais, tipo, marrom. Tem marrom, tem preto. E é isso, gente. Agora a gente vai deixar os 40 minutos. A gente vai lavar, secar e voltar com... Vocês vão ver o resultado do meu cabelo. Vai ficar maravilhoso, hein? Tá muito top. Muita tumba. A minha mãe foi mais tumba. Agora é viscola. Muito viscogão. É viscogão. É viscogão. Os cabelos coloridos. E é isso, gente. Também se vocês querem que a gente ensine como descolorir o cabelo naturalmente, deixa o like no vídeo. Tem que deixar o like nesse vídeo. É, deixar o like. E também não esquece de se inscrever. É, porque a nossa família é muito louca, gente. Agora vamos esperar que a gente volta. Tô pensando também em pintar esses cabelos aqui de rosa, gente. Mas será que pega, ó? Ele tá um castanho bem clarinho. E eu tô tão apaixonada pela cor que vai ficar o cabelo da Isa, que eu tô muito, muito... Ó a bagunça, gente. Ó a bagunça ali. Dias de gravação é assim mesmo. A gente vai gravando e vai colocando, jogando as coisas ali. Mas é a nossa realidade. A gente tá compartilhando com vocês. Pra quem quiser comprar esse produto, gente, procura no Mercado Livre, porque tem pra vender. É o Boto Rosa. Mas a gente também vai fazer um vídeo ensinando a pintar o cabelo com papel, com canetinha, com coisas que vocês têm aí na casa de vocês. Então esse vídeo precisa ter muito like, tá bom, pessoal? Então, agora, em 3, 2, 1, olha o resultado do cabelo da Isa. E, gente, esse foi o resultado do meu cabelo. Ficou, olha, gente, ficou super rosa. E se vocês gostaram desse tipo de vídeo, já vai deixando o like, se inscrevam aqui no canal. Também não se esqueçam de compartilhar esse vídeo com um amigo. E um beijão para o próximo vídeo. Tchau! Tchau!